Boa pra nós família, quem tá na voz é o Felipe, é autêntico o CA, só fã que consciente, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá ligado? Pega a fita que é tipo assim ó Até quando senhor, vou ver meus irmãos esquecidos atrás das trancas Até quando senhor, vou guardar meu almoço pra comer na janta Até quando senhor, vou ver meus parceiros perdidos no pó e no lança Nós é merecedor, e na mais linda, bela, botamos aliança Se o mundo não girou, tenha fé que ele vai girar Zé por fim criticou, não dá nada, eles vão ter que me aturar Tipo gladiado, tô na bala e no mundo tô pra guerrear Do céu pai abençoou, e a inveja não vai me cercar O verde de chavô, pois na seda que a paz eu vou fumar O ronco do motor, fez as bandida lá da quebrada se molhar Na vida vou que vou, e quem desmereceu hoje quer colar De assalto nós tomou, a mente dos maloque hoje é nós que tá Até quando senhor, vou ver meus irmãos esquecidos atrás das trancas Até quando senhor, vou guardar meu almoço pra comer na janta Até quando senhor, vou ver meus parceiros perdidos no pó e no lança Tamo junto, é nóis!